Resgatar do trabalho escravo, ainda que seja fundamental, não liberta. O acirramento da miséria e da desigualdade torna as pessoas mais vulneráveis a serem submetidas à migração forçada, ao aliciamento e a situações de escravidão. A pobreza alcança hoje 1 em cada 4 brasileiros, favorecendo um ciclo de exploração. Muitos trabalhadores escravizados retornam para a mesma situação, mesmo depois de resgatados. Além disso, muitas vezes o trabalhador enfrenta medo ou até se recusa a denunciar a violação dos seus direitos porque ele acredita que conseguir um serviço, por pior que seja, é melhor do que nada. Por isso, é preciso atacar as causas estruturais que geram o trabalho escravo, a desigualdade socioeconômica, a concentração de terra, a invasão dos territórios de comunidades tradicionais e a falta de políticas públicas para a agricultura camponesa e para a geração de emprego. É preciso também enfrentar os retrocessos, refogando a reforma trabalhista e garantindo mais direitos aos trabalhadores, além da continuidade e do aprimoramento das políticas públicas de combate à escravidão. Semana Nacional de Comunicação em Combate ao Trabalho Escravo Uma realização da Comissão Pastoral da Terra Umann como Bank of Bali 서�rü categorizar com a marcaçãoação às correntes